Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda e eu sou o Bruno. E hoje é dia de encerrar o nosso especial paleozoico, a vida antes dos dinossauros, com o último período da era paleozoica, o Permiano. O período Permiano durou pouco menos de 50 milhões de anos, indo de 299 a 252 milhões de anos atrás. Ao contrário do Carbonífero, que foi um período marcado por florestas tropicais úmidas, o Permiano foi um período de grande seca, e isso tem tudo a ver com a posição dos continentes. No Permiano nós temos a formação do megacontinente Pangeia, formada pela união dos continentes do Hemisfério Norte e do Hemisfério Sul. Mas a formação de um continente tão grande trouxe consequências para o clima e para a vida na Terra. Como a Pangeia era uma enorme massa de terra, a umidade do ar vinda do oceano não conseguia chegar às porções mais interiores do continente, já que chovia antes de chegar no meio do continente. Com isso, as porções continentais mais úmidas estavam restritas às áreas mais próximas do mar, enquanto que no interior dos continentes existiam porções extremamente áridas e desérticas. Esse clima mais seco em boa parte da Pangeia acabou levando à extinção de muitas florestas úmidas de pteridófitas do Carbonífero, e favoreceu a diversificação de um outro grupo de plantas, as gimnospernas. Essas plantas, que produzem sementes, mas ainda não flores e frutos, surgiram no Carbonífero, mas só se diversificaram mesmo no Permiano, por conta das novas condições climáticas do mundo. Então, no Permiano, as paisagens vegetais já começaram a ficar um pouco mais parecidas com as atuais, principalmente pelo surgimento de plantas como coníferas, gincos e cicadáceas. Um tipo de árvore, gimnosperma em particular, teve um grande sucesso durante o Permiano, e seus fósseis são encontrados em vários continentes atuais. Estamos falando de plantas do gênero Glossopteris, que foram importantes, inclusive, para corroborar com a teoria da deriva continental. No mar, um importante grupo de animais invertebrados marinhos estava dominando a fauna de animais filtradores e construtores de recifes, os braquiópodes. Os braquiópodes são animais que produzem conchas e são externamente parecidos com alguns tipos de moluscos, como os bivalves, mas apesar dessa similaridade, eles na verdade pertencem a um outro filo, chamado braquiópoda. Os braquiópodes surgiram no Cambriano e estão vivos até hoje, mas foi no Permiano que eles atingiram seu pico máximo de diversidade. Entretanto, com a super extinção em massa do final do Permiano, os braquiópodes nunca mais recuperaram a diversidade que tiveram durante o Paleozoico. Alguns peixes cartilaginosos com formas bizarras também viviam nos mares, de maneira parecida com o que aconteceu durante o Carbonífero. Um desses animais mais estranhos era o Helicoprion, que tinha uma espiral dentária bizarra na boca. A posição exata dessa espiral dentária ainda é debatida. Nas primeiras reconstruções, ela chegou a ser posicionada na parte de cima da cabeça, quase que como uma tromba. Depois, ela foi posicionada na frente da maxila inferior, o que geraria um arrasto dentro da água e prejudicaria sua natação. Atualmente, a maioria dos pesquisadores interpreta ela como ficando dentro da boca do animal, numa posição mais natural. Fósseis do Helicoprion foram recuperados em formações geológicas que atualmente estão no Hemisfério Norte, mas aqui no Hemisfério Sul também existem fósseis de animais do mesmo grupo, como o Para-Helicoprion da Bolívia. Esses animais poderiam ser bem grandes, chegando próximo dos 10 metros de comprimento. Em Terra Firme, um certo formato corporal de alguns insetos dominou a fauna de invertebrados. Estamos falando de insetos com cara de barata. A forma de barata começou a se tornar a forma dominante entre os insetos durante o permiano. Mas quais são os fatores que tornam esse plano corporal tão eficiente? Bom, são vários. Começando pelo seu sistema digestivo, que é onívoro e generalista. Comer qualquer coisa ajuda esses animais a dificilmente passar fome e sempre encontrar recursos, mesmo nos cenários mais limitantes. Além disso, o exoesqueleto cobrindo as asas e boa parte do corpo forneceu uma camada extra de proteção a esses insetos. E o sistema sensorial também recebeu upgrades, principalmente com antenas bem desenvolvidas e estruturas sensoriais nas patas. Por conta disso, esse plano corporal de barata acabou se espalhando pelo mundo no permiano e a maioria dos insetos dessa época pareciam baratas. Mas outros grupos de insetos que também se diversificaram muito no permiano foram os besouros, percevejos e gafanhotos. Já entre os vertebrados, os amniotas passaram a adquirir grandes proporções e a ocupar vários nichos ecológicos, especialmente os sinápsidos e os anápsidos. Mas aquelas linhagens de anfíbios gigantes e bizarros que a gente comentou no vídeo sobre o carbonífero continuaram se diversificando e um fóssil brasileiro foi, inclusive, o maior anfíbio terminospondilo da história. Estamos falando do prionossucos, que já pediram bastante pra gente falar aqui no canal. Ele foi o maior membro do grupo terminospondile e o maior indivíduo conhecido de prionossucos tem um tamanho estimado de até 9 metros de comprimento. O formato de seu corpo lembra muito o formato do corpo de um gavial, um crocodiliforme atual. Mas apesar disso, o prionossucos não era um réptil e sim um anfíbio. Seus hábitos de vida eram provavelmente os de um animal especializado em capturar animais aquáticos como peixes e outros anfíbios, sendo um predador de tocaia. Um estudo recente de 2017 avaliou a possível fisiologia de um parente próximo do prionossucos, o arquegossauros. Curiosamente, os pesquisadores encontraram evidências de que seu controle de temperatura e balanço osmótico, bem como seus sistemas respiratório e digestivo, eram mais parecidos com os de um peixe pulmonado do que de um tetrápo de anfíbio. É bem possível que isso valesse também para o prionossucos. Outro anfíbio terminospondilo bastante importante do permiano é o gerobatracos, um animal com características anatômicas que lembram tanto um sapo como uma salamandra. Isso levou jornalistas a chamá-lo popularmente de sapomandra e a identificá-lo como pertencente a uma linhagem intermediária entre os dois, embora suas relações filogenéticas ainda não sejam completamente compreendidas. Aliás, toda essa origem dos anfíbios modernos ainda não é muito bem compreendida. Vamos deixar linkado aqui na descrição um artigo que fala sobre diferentes hipóteses de origem dos anfíbios. E fica a dica também para um possível tema de pesquisa para algum futuro paleontólogo ou paleontóloga que esteja nos assistindo agora. Outro grupo de anfíbios característico do permiano é o semouriamorpha. Eles eram animais de pequeno e médio porte, que também apresentavam algumas características intermediárias, mas entre um anfíbio e um réptil. Eles provavelmente eram animais bastante adaptados à vida terrestre, mas ainda sem a capacidade de botar ovos amnióticos. Indo agora para os amniotas, um dos grupos que mais se diversificou durante o permiano foi a linhagem dos sinápsidos, a nossa linhagem. Embora os mamíferos ainda não tivessem aparecido no mundo, os nossos ancestrais tiveram um enorme sucesso adaptativo, ocupando vários nichos ecológicos. Duas linhagens são notórias por terem desenvolvido, independentemente, velas nas costas formadas por prolongamentos dos espinhos neurais das vértebras. Antigamente, os animais dessas linhagens eram chamados de pelicossauros, mas hoje sabemos que eles não formam um grupo natural. Uma delas é edaphosauride, formada por animais de grande porte, que foram alguns dos primeiros amniotas herbívoros do mundo. A outra é Esfenacodontide, formada por animais também de grande porte, mas carnívoros e predadores de topo. O gênero mais famoso dessa família é certamente Dimetrodon, um animal que popularmente muita gente acha que é um dinossauro, mas que está muito mais próximo de nós mamíferos do que dos répteis. A função dessa vela nas costas ainda é debatida, mas ela provavelmente tinha uma função de termorregulação, parecida com a função da vela do dinossauro Espinossauros, por exemplo. Ou seja, os animais poderiam enviar sangue para esta vela e virá-la para o sol para se aquecer, ou para a direção do vento para resfriar. Mas além disso, também é possível que a vela tivesse uma função de seleção sexual, com fêmeas escolhendo parceiros por suas velas. Outra linhagem de sinápsidos que teve bastante sucesso no permiano foi a dos terápsidos, que inclui nós mamíferos, mas um monte de outras linhagens. Alguns terápsidos desenvolveram os primeiros dentes de sabre da história, como o Inostransevia, centenas de milhões de anos antes dos tigres dentes de sabre do cenozoico. Outro grupo de terápsidos que floresceu bem durante o permiano foi o dos Dinocefalia. Alguns deles, como Moshops, eram animais extremamente robustos, que talvez tenham vivido próximos de corpos d'água, parecido com o modo de vida que hipopótamos têm hoje em dia. Os de sinodontes eram terápsidos herbívoros, com duas longas presas, e com um crânio altamente especializado para acomodar um robusto conjunto de músculos, que deve ter ajudado esses animais a processar plantas mais facilmente. Um desses de sinodontes, chamado de listrossauros, foi inclusive um dos poucos animais que sobreviveu à extinção ao final do permiano, e seus fósseis são encontrados tanto em depósitos do final do permiano, como do início do Triássico. Inclusive, ele se deu muito bem por isso, já que com pouca competição depois da extinção do permiano, ele rapidamente se tornou o vertebrado terrestre mais comum do mundo, lá no início do Triássico. Essa evolução dos sinápsidos possui um extenso registro fóssil, então deixe aqui nos comentários se vocês querem que a gente faça um vídeo, ou até mesmo um especial sobre isso. No permiano surge também um pequeno grupo de sinápsidos, chamado sinodontes, que um dia darão origem aos mamíferos. Mas vamos falar agora sobre os répteis, os animais do grupo saurópsida. Existem vários grupos de saurópsidos que surgiram ou se diversificaram no permiano, e que estão extintos atualmente. Muitos deles são classificados num grupo que é chamado popularmente de pararrépteis, e a maioria não sobreviveu à extinção do permiano. Vamos começar falando sobre um grupo super comum aqui no registro fóssil brasileiro, os pequenos mesossauros. Os mesossauros foram os primeiros amniotas a retornar para o ambiente aquático, e provavelmente se alimentavam de pequenos crustáceos marinhos. Os pareasauros eram grandes e robustos répteis herbívoros, que podiam atingir até 3 metros de comprimento e pesar 600 quilos. Eles possuíam osteodermes, que são pequenos ossos que formam embaixo da pele para proteção. Um deles, o Bunostegus, é considerado o primeiro tetrápode a desenvolver uma postura 100% ereta, já que seus membros ficavam completamente abaixo do corpo. Os captorrinídeos eram para-répteis que tinham um formato bem característico do crânio, triangular quando observado em vista dorsal. E o único grupo de para-répteis que sobreviveu à extinção do permiano foi os procolofonídeos, cujos primeiros membros eram provavelmente insetívoros, enquanto que os últimos que viveram no final do triássico eram herbívoros. Os diápsidos, aqueles saurópsidos que têm duas aberturas pós-orbitais no crânio, também se diversificaram durante o permiano, incluindo os primeiros vertebrados planadores da história, como os celurosauravos, que possuíam um tipo de asa nas costas para planar entre uma árvore e outra. Mas estes animais ainda não eram capazes de realizar um voo ativo. Os ancestrais dos arcossauros, grupo que irá dominar a fauna terrestre durante a era mesozoica, surgiram no permiano. Um exemplo é arcossauros, o gênero que dá inclusive nome ao grupo, e que possuía uma estranha ponta de focinho curvada para baixo. No final do permiano, ocorreu a maior extinção em massa da história do planeta, que dizimou cerca de 80% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. As causas deste evento ainda não são completamente compreendidas, mas nos últimos anos uma hipótese vem ganhando força entre os cientistas. Essa hipótese afirma que uma das erupções vulcânicas mais massivas da história da Terra, que ocorreu na região onde hoje fica a Sibéria, lançou quantidades absurdas de dióxido de carbono na atmosfera e elevou as temperaturas globais, o que acabou contribuindo para uma diminuição das taxas de oxigênio tanto em terra como no mar. Essas erupções vulcânicas ocorreram em sequência por cerca de 2 milhões de anos, gerando um volume de rocha vulcânica de cerca de 4 milhões de quilômetros cúbicos. Toda essa camada rochosa forma hoje os traps siberianos, dentro de uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. O planeta demorou cerca de 10 milhões de anos para recuperar sua biodiversidade após todas essas mudanças ambientais drásticas. Isso nos faz refletir sobre nossas ações no mundo. O planeta provavelmente vai se recuperar de todo o impacto ambiental causado pelos humanos, mas provavelmente serão necessários alguns milhões de anos para limpar nossos efeitos nocivos. Ao mesmo tempo, essas graves consequências ambientais do final do Permiano acabaram contribuindo para que novos grupos de animais surgissem na próxima era, a Mesozoica, inclusive os dinossauros. Mas esse é um assunto para uma próxima série especial que nós pretendemos sim produzir. Isso tudo graças ao imenso sucesso que está sendo essa série aqui e graças ao imenso apoio de vocês. Então, enquanto a gente não produz essa série nova, clica aqui para conferir o que aconteceu no período anterior, o Carbonífero. E muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada de contar a história do Paleozoico, a vida antes dos dinossauros. Até o próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.